Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e olha aí que coisa bonita, olha aí que coisa bonita, agora tá prontinho aqui a parte superior, isso aqui vai ficar muito bacana quando estiver pronto, mas ainda precisamos encher isso aqui de terra, olha o tanto de terra que eu consegui acumular aqui nessa brincadeira, tem muita terra aqui, mas eu acho que não é o suficiente para suprir todo esse espaço aqui, minha comida tá ali com 11 meses, o que eu vou mexer agora é nessa parte aqui que eu falei que ia mexer, faz os dois episódios, eu preciso realmente melhorar esse meu tratamento aqui do stripping, tá muito ruim esse tratamento aqui, dar uma melhorada nessa área aqui e produzir o ácido, porque produzindo o ácido a gente vai para a produção de vidro e ao mesmo tempo melhoramos aí a produção do cobre, uma produção mais eficiente de cobre com ácido, então é muito importante fazer sim essa mudança, certo? Isto posto, eu quero começar já despejando terra nessa parte aqui, como é que eu faço isso? Bom, eu tenho duas torres que já estão determinadas para essa área aqui, que é esta e esta aqui, as duas torres elas já estão nesse pedaço aqui, então o que eu preciso fazer? Eu preciso só trocar aqui de rocha para terra agora, dessa forma, tanto nessa quanto nessa, para despejar aqui somente terra, dessa forma, e aí depois disso pronto eu só preciso nivelar agora dando aqui a altura que eu quero que eles joguem a terra aqui no caso, que no caso aqui é o 5 de altura, então a partir daqui eu vou jogar com 5 de altura a terra, certo? Nessa área todinha aqui que eles escavaram, então até aqui, os caminhões já devem estar jogando terra nessa altura e até aqui, tá? Só que tem um detalhe aqui, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que a beiradinha aqui, ó, ela é mais alta do que a ponta, então isso quer dizer que a terra ela vai cair por cima disso aqui, aí você fala assim, ah Marcelo, mas é só colocar um muro de arrimo aí, então eu não vou colocar que eu tenho outros planos, tá? Eu quero dar uma aparência melhor para essa área aqui, né? Vocês sabem que conforme eu vou evoluindo no jogo, geralmente eu vou inventando algumas firulas, né? Então eu quero fazer um negocinho diferente nessa parte aqui, então eu vou deixar sim a terra cair por cima, ela vai ficar igual essa aqui, tá? Depois de um tempo ela vai acabar ficando verdinha assim também. Só que essa terra caindo lá de cima, o que que vai, ah, se eu não colocar aqui para esvaziar, nunca vão tirar a terra daqui, tá? Então eu tenho que colocar, manter vazio aqui, ó, e aqui eu desligo para jogar a terra de volta aqui, então pronto, agora eles vão jogar toda, olha lá, começaram, ó, agora eles começam a despejar a terra aqui, certo? Então o que que vai acontecer quando eles chegarem aqui? Essa terra vai despejar para cá e essa terra é provável que ela ela destrua isso aqui, ó, tá muito perto, ó, já tá encostado aqui, então eu vou copiar esses caras aqui dessa forma e vou colocar aqui mais ou menos, ó, acho que aqui eles não me atrapalham não, vou colocar aqui e a saída desse cano aqui pode pingolar aqui, certo? Vamos pagar, né? Reparem que passou um bom tempo, né? Não, não passou tanto tempo assim não, para falar a verdade. já vai funcionar as duas, beleza, então já posso desconstruir essas daqui. Os armazenamentos de líquido não consomem eletricidade, né, eles só consomem peças de construção, então buffers de água, né, eles não tem valor de manutenção para você, nem de manutenção, nem de eletricidade, então buffers de água quanto mais você tiver, de líquidos no caso, né, quanto mais buffer de líquido você tiver, melhor, certo? E aqui só esperar aqui acabar essa água aqui e aí eles desconstroem essa parte. Se eu colocar para desconstruir agora os dois na verdade, é até melhor que eles já vêm pegar essa água aqui, certo? Quando acabar aqui ele vai desconstruir automaticamente, eu só venho e tiro essa parte aqui e aí, ó, já começou. Enquanto eles vão jogando essa terra aqui, a minha comida começou a diminuir porque eu tô com 1.300 pessoas, mas eu acho que eu tô com o decreto de... É, vou tirar o decreto de muita comida, certo? Por que que eu fiz isso? Ó, voltou a comida ali para cima. Porque eu quero manter sim essas 1.300 pessoas, eu já estou fazendo upgrades no meu navio, né, ele já tá aqui, ó, com 65 pessoas precisa para operar ele, eu já fiz armas 2 já na frente, né, já fiz o motor do navio e a cabine de comando, né, fui fazendo esses upgrades enquanto aguardava encher essa parte aqui da frente aqui. Então agora tá tudo ok. Aí... Ah tá, eu também passei aqui uma esteirinha, né? Foi isso que eu fiz de construção mesmo, foi isso aqui, ó. Eu passei essa esteira aqui levando ferro, levando ferro, ótimo, né? Transportando as placas de ferro até o armazenamento aqui na frente onde produz as peças de construção, mas eu dei uma pausa na esteira, porque... Pra ir enchendo aqui, ó, a parte do... da minha manutenção. Depois que estiver cheia aqui eu libero lá de novo, porque aí ele estabiliza. Mas de qualquer forma eu já tenho liberado a próxima fundição de... de ferro e aí seria legal já eu construir ela lá na parte de baixo. Já tá limpando, ó, como é que já tá aqui, ó. Essa daqui é bravíssima, né? E coloquei, né, dois armazenadores de madeira aqui. E aí como é que eu faço para gastar mais essa madeira aqui? Eu já tenho liberado agora assim, né? Aqui, ó, um... Aqui, ó, o módulo de bens domésticos. Com esse módulo de bens domésticos eu posso dar um baita de um boost na minha produção de... de unit. Mas pra isso eu preciso do vidro. Então a gente, né, é aquela que eu sempre digo no Capitão da Indústria, né? O cobertor de pobre, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé. Você cobre o pé, descobre a cabeça. Então eu preciso primeiro aqui fazer a produção de vidro. E antes disso eu preciso do ácido. Então, vamos lá. Onde a gente iniciou tudo aqui. Eu não vou desconstruir nada aqui nesse momento. Por quê? Porque se eu mexer nisso aqui agora, o que vai acontecer? Eu vou parar de produzir o fertilizante. Parando de produzir o fertilizante, as minhas fazendas param de produzir o que elas estão produzindo atualmente, que melhorou muito a produção delas. Só porque eu dei upgrade no duto que traz fertilizante pra cá, só por causa disso. Melhorou muito. Só por causa disso. Porque a transferência de fertilizante ficou muito mais rápida lá pra baixo. Então ele consegue chegar a tempo lá nas últimas fazendas. Então por isso que eu tô com 14 meses de comida sem mexer em nada na parte da alimentação. Sem mexer em absolutamente nada. Bom. Vamos lá. Vamos mexer lá naquela parte lá. Então, como eu falei, eu não quero mexer nisso aqui agora. Desconstruir nada aqui. Então eu vou construir separado isso aqui. A parte do stripping eu vou fazer separado. Esse stripping aqui, ele já tá num ótimo lugar. Esses dois aqui. Certo? Então, supondo que eu vou puxar pra cá isso aqui, ó. Então eu vou fazer já daqui, ó. Vamos puxar aqui uma esteira granel. Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui atrapalha demais a construção. Aqui eles já estão fazendo toda essa área aqui. Beleza. Aqui. Beleza. Pronto. Ih, caramba. Tem um morrinho artilheiro aqui, ó. Pode limpar aqui, gente. Opa! Pra baixo não. Linha reta. Aí. Aí. Tá vendo os morrinhos aqui que atrapalham na hora de construir, ó. Preciso que vocês tirem isso dali, ó. Faz favor pra mim. Vocês podem quebrar esse galho aí. Aí, ó. Tá vendo, ó. Isso aqui atrapalha na hora de construir. Pegou a pedra. Isso. Dá um pouquinho. Isso. Dá um pouquinho. Isso. Beleza. Tá vendo? Eles trabalham, pô. É só falar pra eles trabalhar que eles trabalham. E aí, aqui, vamos voltar a alisar nessa reta aqui. Dessa forma. Certo? Então, vamos lá. Voltando aqui a prancheta. Supondo que esse trilho aqui é o do enxofre. Eu poderia só dar upgrade aqui pro Mixer 2 agora. Mas, de qualquer forma, ia dar problema porque eu ainda não tenho a Usina Química 2. Mas aqui, do jeito que tá agora, se eu não quisesse realmente mexer nada... É... A Usina Química 2, Usina de Borracha, Produção de Papel, Usina Química, Biodiesel. Aqui, ó. É a quarta pesquisa. E ela desbloqueia... Ela desbloqueia a receita ou ela desbloqueia? Peraí, deixa eu ver a próxima. Não, aqui, ó. A Usina Química 2 tá na frente da peça de construção 4. Ela usa a peça de construção 4, a Usina Química 2. Jogaram ela lá pra frente. Então, de qualquer forma, não ia adiantar muita coisa eu dar um buffer aqui no Mixer. Porque, de qualquer forma, eu precisaria de duas dessas. Então, eu vou trocar esse esquema aqui, sim. Então, aqui, eu passaria o enxofre. Né? Eu vou trabalhar já aqui com o Mixer 2, já que eu tenho ele liberado. Não tem pro Misturador 2, né? E ele ficaria, mais ou menos, aqui. Ele vai ter duas receitas nele. Quais são essas receitas? Ácido, né? Esse aqui vai produzir o ácido. Certo? E quando ele não estiver produzindo o ácido... Não, esse aqui vai só produzir ácido. Esse aqui vai só produzir o ácido. E aí, o outro que vai estar ao lado dele... Eu não posso colocar a mesma receita nos dois. Porque esse aqui vai produzir o fertilizante. Aí, eu teria que dar duas entradas de líquido diferentes. Então, por isso que tem que ser separado. Então, esse aqui produz o fertilizante primeiro. Certo? Tira aqui o ácido. E depois do fertilizante, ele vai produzir... Caso sobrar, né? Caso sobrar, ele vai produzir a escória. Caso sobrar. Certo? E aqui, eles não podem ficar virados com o mesmo lado. Porque, senão, as entradas vão bater uma na outra ali. Então, a entrada de água. A entrada de enxofre. A entrada de fertilizante 1. E a entrada de calcário e enxofre. Acho que aqui os dois vão bater, né? Tá mais pra trás um pouco. E aí, a ideia é mais ou menos esta daqui, ó. Essa esteira que vem daqui. Ela puxa... Na verdade, eu preciso de mais uma esteira por cima, né? Aqui. E aqui, ó. Assim. Aí, beleza. Aí, essa esteira que tá por cima, essa aqui, sim. Ela pega daqui pro chão. Até aqui. E essa aqui pega daqui até aqui. Certo? E aí, essa daqui pega só até aqui. Recorta e cola assim. Aí, eu preciso de uma entrada de água. Então, vai passar um duto aqui por cima. E ele vai plugar daqui pra cá. Daqui pra cá. Mano, esse upgrade dos canos pra ser vertical. Meu Deus do céu. Esse aqui é outro nível, né? Certo? E aqui, eu vou querer... Quem? Eu vou querer mais ou menos nessa mesma reta aqui, ó. Um armazenador. Que vai entrar... Pera aí. Deixa eu até desligar aqui tudo. Senão, eu acabo esquecendo. Desliga e desliga. E aqui, eu vou puxar o calcário daqui pra cá. Ele me deixa puxar pra cá? Pra cima? Um de altura, filho. Tá. Ele tá pegando embaixo, né? Pera aí. Deixa eu desplugar aqui. Pô, você não vai deixar eu sair pra esquerda aqui? Vai sim. E um de altura. Aí. Aqui, ele não deixa. Aqui, ó. Certo? Então, aqui, calcário, desliga a exportação. Calcário, mantenha cheio. E aqui, eu tenho a entrada do calcário já pra produção e gastar esse que sobra, né? Esse... Hum... E aqui, é o seguinte, eu preciso de indústria química. É... A entrada do... Deixa eu pôr a receita aqui, aí ele fica marcando pra mim as entradas. Aqui, ó. Fertilizante. Tá. Então, esse fertilizante, ele vai sair pra cá. Assim, ó. Esse fertilizante, ele vai sair pro lado de lá. Pera aí. Tá aqui. Aí, eu ponho no meio dele o separador de ar virado pra cá. Assim. Então, aí, aqui é o seguinte, hein. É... Acho que isso aqui pode ficar um bloco pra frente. Dessa forma. Porque eu vou copiar esse cara aqui. Vou pôr ele do outro lado. Assim. Só que eu vou espelhar ele. Aqui, ó. Se eu não me engano, as entradas podem ser qualquer um, tá? Você não é obrigado a pôr exatamente a entrada que ele pede, não. Se você quiser, por exemplo, colocar o oxigênio aqui nesse duto aqui, você pode. Tá? Se eu não me engano, não tem problema. É... Porque o buffer vai encher de qualquer maneira lá dentro. Não importa. O que importa é que seja um duto, né? Uma esteira, uma plana ou uma esteira granel. É isso que importa. Aqui, uma chaminé pra liberar esse nitrogênio. E aqui, o duto vem daqui pra cá. E daqui pra cá. Certo? Eu acho que é isso, né? E aí, eu recorto isso aqui e colo aqui. E aí, essa saída aqui de... Fertilizante. Um. Eu pulo aqui. Três de altura. Estico pra cá. Ah, ele não vai passar ali em cima? Não, não tem problema. Porque ele já entra aqui, ó. Ele já entra aqui, ó. Certo? E esse aqui encaixa daqui pra cá. Perfeito. Né? Tudo conectado devidamente. E a saída agora deste cara aqui. E aí, ele vai lá pro nosso duto de fertilizante, que seria este aqui. Que provavelmente eu deveria fazer um buffer pra ele. Mais ou menos aqui, ó. Né? Porque esse papel vai ficar aqui há algum tempo ainda, tá? Eu não tô preocupado em tirar esse papel daqui, não. Deixa eu ver até onde vai aqui o calcário. Vixe, o calcário passa aqui embaixo certinho. Né? Mas tem bastante ainda aqui. E tem mais... Lá é areia ou calcário? Calcário aqui, ó. Tem mais calcário aqui. Então não é um problema não, de fato. Não vai dar ruim, não. Ó, limparam toda a terra que tinha aqui, ó. Hum, olha aí, ó. Ia mesmo zoar aqui o esquema. Vou tirar aqui agora. Isso aqui. Desta forma. Pode pagar. Certo? Bom, com essa quantidade de comida, acho que eu vou liberar mais um assentamento, tá? Liberar mais um assentamento já aqui. Pra aumentar essa população que eu vou precisar, né? Na hora que eu liberar ali, vou ter que fazer isso aí acontecer. Certo? Olha aí, ó. A graminha já nascendo, ó. Hum, tem uns pedacinhos de terra aqui. Será que vai me atrapalhar? Puts, mano. Olha isso. Ó. Dependendo do lugar onde eu coloco, ele fica vermelho... Não, não é não. Não, não vai lá não. Que susto. Parece que ele tem uma certa tolerância. Pra quantidade de quadradinho. Porque aqui é rocha, ó. Aqui não é terra. Aqui e aqui, ó. Eles aumentaram no último hotfix. Eles aumentaram o tempo pra gerar a grama em cima da terra. Eles dobraram o tempo. Vamos lá. Quem é que não tá chegando em lugar nenhum aqui? Escavadeira. Opa! O que que tá acontecendo com vocês aí? Vocês já tão parados porque não tem mais o que escavar? Pera aí que a gente vai providenciar uma área de escavação pra vocês, pô. Aqui, ó. Nivelando aqui. Bonitão. Puxa pra cá, ó. Dessa forma. E aí a torre deles é essa aqui, ó. Editar área e vai puxando. Pera aí. E vai puxando pra cá. Aqui. Acho que eu deveria até nivelar, né? Puxar aqui, ó. Nivelando, ó. Até aqui, ó. E aí eles já vão jogando o material daqui até aqui. O que que eu não quero que jogue aqui? Terra. Deixa eu ver como é que tá essa torre aqui. Ó, tá vendo? Não pode jogar terra aqui. Aí, ó. Os caminhões já vindo de lá, trazendo a terra pra cá. E aí toda a terra que vai sobrando nos demais eu vou trazendo pra cá. Quer dizer, né? Não tá fazendo isso por quê? Porque eu tô liberando terra aqui nesses caras aqui, ó. Então eu vou pausar a entrega de terra aqui. E a entrega de terra aqui. Certo? Pra eles irem trazendo pra cá. Tem mais algum aqui? Tem esse aqui, ó. E a entrega de terra aqui. Que eles vão entregar toda a terra que eu tô escavando lá na onde eu vou plantar. Isso aqui já era. Só desconstruir. Aqui no final não vai desconstruir porque eu tenho que limpar o armazenamento. Ainda bem colocaram isso aqui, né? Porque eles não iam ter que liberar aqui, ó. Antigamente tinha que liberar aqui, ó. Permitir caminhões espacialmente carregados. E tá saindo meus caminhãozinhos novos aqui, ó. Não para, ó. Produção, ó. Tá vendo? Já falta só cinco, só. E quantos eu tenho no total agora? Eu tenho só 27, ó. Dos caminhões azuis, eu só tenho 27. Então aí eu dou uma pausa aqui, vou caçando eles, ó. Aí, esse aqui já tá marcado. Vamos ver esse aqui. Ó, tá vendo? Vou caçando eles e vou colocando pra fazer upgrade, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui. E assim você vai dando upgrade em todos agora, sem precisar desmanchar o caminhão. Certo? Pronto. Coloquei mais cinco, só deixar na fila aí. Vamos lá, vou voltar aqui pra prancheta. Então, ácido garantido. E aí, esse ácido? Na verdade, aqui é o seguinte. A entrada de... É, então. Eu acho que agora é hora de... Deixa eu ver. Deixa eu botar meu navio pra pirulitar. Espera aí. Tá sem tripulação. Aí, boa. Vamos explorar. Quero achar mais uma cidade aí. Quero ver se eu já encontro aquele contrato do Lodo. Então. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó. O armazenador Agranel 2. Pro... Pra se produzir escória. Tá? Se produzir escória. Ela é a receita secundária aqui. E o ácido? Eu acho que eu vou deixar disponível aqui, ó. Aqui. E daqui. Três de altura. Daqui até aqui. E daqui pra cá. Certo? Aqui é ácido. Mantenha vazio. Nossa. Deu treta lá, ó. Toma. Esse aqui morreu antes de... Nossa, que cacete que eu dei nesses caras. Ok. Encontrei uma mina... Opa! Aqui, ó. Item. Não tem. Vamos lá. Manter vazio. Beleza? E aqui é isso, mano. Acho que é só agora plugar ali, né? Na verdade, essa esteira de cima não tem, né? Essa esteira de cima aqui não tem. Porque ela já pluga direto aqui, ó. Que é a entrada do... Do calcário. Tô com medo de tirar isso aqui daqui. Me dá problema. Vou diminuir a velocidade do jogo. Deixa só essa treta aqui acontecer. Vamos ver o que eu vou achar lá de item. Tome. Eita, esse é grande, hein? Eita! Um pau torando! Ainda bem que eu quebrei um... Um canhão dele. Aí, boa. Semente de canola. E já eletrônicos. Olha aí. Certo. Vamos lá. Vou diminuir a velocidade. Pra gente fazer essa... Essa transição aqui. Então, eu vou desconstruir isto aqui. Isto aqui. Isto aqui. Isto. 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 Isto aqui tudo. Isto aqui. Este duto aqui até aqui, né? Este duto aqui é o duto que vem... Tá, peraí. A gente vai ver isso aí. Calma. E... Este aqui. E esta torrezinha aqui também. E aí, este duto aqui... Eu vou trocar ele por um buffer em algum lugar. Mais ou menos por aqui, ó. Desta forma. Apagar a desconstrução. Ó. Já estão esvaziando ali. Esvaziei esta escória aqui, por favor. Legal. Eles estão pegando menos do que o possível pra carregar. Agora, pra esvaziar, né? Antes, isso não acontecia. Antigamente, eu ia ficar cheio este negócio aqui até... Encher pra retirar. Ou então, marcar aqui pra permitir caminhões espacialmente carregadas. É verdade. Mudaram isso aí. Desconstrução rápida. Então, pra cá, eu não preciso que venha caminhão nenhum. Então, esta área aqui, pra mim, é toda livre. Né? Então, vamos recortar isto aqui. E a ideia é mais ou menos aqui, ó. Nesta reta aqui, ó. Este espaço que sobrou, cabe um armazenamento de líquido? Hum. Se eu der um pro ladinho... Recorta... Peraí. Deixa eu pôr o armazenamento de líquido lá primeiro, que é mais fácil medir, né? Assim, ó. Aqui. Certo? E aí, ficaria mais ou menos aqui, ó. Aqui. Aí, aqui é o seguinte. Aqui vai entrar o enxofre. Perfeitamente. Esta daqui é a água. Eu vou até aprimorar este duto aqui, já. Certo? Esta saída de água pra lá não tem mais, mas tem volta. Então, eu vou inverter este duto aqui, ó. Vou inverter ele pra cá, porque eu tenho mais um stripping lá na frente. Que ele levava a água pra cá e juntava com este outro. Então, este duto aqui não tem mais. Este duto não existe mais. Aí, a água vai vir por aqui, por aqui. Vai vir por aqui. Vai juntar com esta. E daqui. Ela vai juntar aqui. É um pro lado. Aqui. Junta aqui. Que é a água. Vou pagar. Tenho dinheiro. Tenho peça. Toma. Certo? Agora vai parar de travar a água aqui. Só que vai faltar água, né? Então, eu não vou conseguir produzir o tempo inteiro ácido, mas vai gastar esta água. Porque olha como é que está o buffer aqui de água ácida. O que isso está causando pra mim? Está causando uma poluição na água gigantesca. Isso vai acabar agora. Não vai ter mais estes 14 aqui de poluição na água por conta da água ácida. E aqui eu vou puxar um duto que vai levar daqui pra cá. Dessa forma. Que é a saída do... Prega rápida. E aí, este duto aqui que eu tirei. Que ele vai plugar ali, ó. Fertilizante. Meu fertilizoduto. Até aqui. Paga pra construir. Beleza? Aqui vai colocar calcário. Ok. Olha o ácido aí. Quem falou que não tinha? Agora eu tenho ácido. Tem o ácido. Não vai produzir o tempo todo o ácido, mas isso não é um problema. Pelo menos por enquanto. Por quê? Porque vai faltar água, né? E faltou quem? Faltou a entrada agora aqui da amônia. Que ela vai vir daqui, ó. Eu queria muito passar essa amônia pra lá. Eu posso passar um cano daqui? Não vai deixar. Está em cima do negócio. Eu queria levar essa amônia pra lá, ó. Por aqui. Tem espaço aqui, ó. Pra levar ela por aqui. Vou remover esse duto aqui. Remove ele até aqui. Esse aqui está trazendo amônia lá de trás, né? Então eu vou tirar ele até aqui também. Não, acho que ele está... É que eu tenho que desconstruir pra eu passar ele em linha reta, né? Esse aqui também vai sair. Daqui até... E, ó. Eu vou plugar ele de volta. Pera aí, deixa eu só... Este aqui... Pode ser duto 1 mesmo aqui. Esse aqui, a ideia é vir por aqui, ó. 3 de altura. Não dá pra vir por aqui. Vou desmarcar aqui. R. Ele fica tentando plugar no negócio ali. Não sei por quê. Eu quero aqui, ó. É aqui que eu quero. Isso. Aí vai linha reta. Aí, é por trás. Opa! Ele permite fazer por aqui por cima. Gostei. E aí ele pluga aqui. E ele finaliza daqui pra cá. E finaliza daqui pra cá. Apaga. Só faltou o encaixe aqui, né? Faltou esse encaixe aqui, ó. Putz, ele pausou tudo. Aí, pronto. Voltamos ao status quo? Parece que sim. Dá até pra acelerar de novo. Toma. Acho que deu bom. Acho que deu bom. Esse aqui, toda vez que encher a amônia, ele para. Essa água aqui parou aqui por quê? Por que essa água não tá chegando lá? Aqui. Esse duto aqui tá invertido. Aí, garoto. Vai muita água na produção do ácido. Vai 60 de água por mês. É bastante água. Com isso, eu resolvo o meu problema da água ácida. E já tenho aqui uma boa produção de volta aí de fertilizante. Porque agora eu tô com o mixer 2 aqui. Ele produz 84 de fertilizante por mês. É bastante coisa. Ó, meu buffer aqui já tá sendo cheio. Tá resolvido, tá? Agora eu tenho o ácido aí. Subindo aí, tranquilão. Agora, com o ácido em mãos, podemos ir pra produção do vidro. Eu já tenho uma BP de vidro pronta, como vocês sabem. Mas, provavelmente, eu terei que mexer nela. Tá subindo a população. A comida deu uma abaixadinha. É, mas eu acho melhor já começar a ver aqui as próximas fazendolas aqui, hein? Porque aqui é o seguinte. Eu tenho planos aqui. Eu quero deixar essa lateral aqui bem legal. O que que tá acontecendo com a minha fábrica de blocos? Tá, 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 tá. O que que tá parado? Ah, encheu um buffer. Quando enche um buffer, ela tá parando. Vamos dar uma melhorada nesse aqui? Sempre é bom dar uma melhorada. Armazendo. Armazenamento grande. Um pra você. E um pra você. E tome bloco agora. Pronto. Quero ver faltar bloco. Aí, agora voltou tudo ao normal. Certo? Porque desse lado aqui encheu o cascalho. Mas desse lado aqui já tá vazio. Né? Porque eu preciso que a esteira libere pra continuar a produção. Porque rocha não falta, né? Rocha tá tranquilo. Eu acho que deu bonzão aqui, tá? Ó, 400. Ele já tá subindo já a produção ali. E aí, o que que vai acontecer quando eu não conseguir produzir mais ácido? Vai travar a minha água aqui de novo. Então, mas agora não tem mais retorno de água pra cá, né? E aí, é um problema. E aí, nós temos um problema. Porque tem que chegar água aqui, sim. Eu tenho lá a minha água lá do outro lado. Lá que vem daqui. Eu acho que eu vou fazer um carambolê aqui. Vou puxar um duto até lá, viu? Vou ter que fazer isso. Porque senão vai dar problema lá na minha produção de petróleo. Porque eu preciso do vapor lá. Eu passei aqui a esteira por aqui. É só desconectar aqui rapidão. Porque o buffer tá cheio, né? Então é tranquilo. Desconecta aqui. Ah, Marcelo, mas você constrói as coisas pra depois desconstruir. Sim, sim. E isso prova o quê? Prova que eu realmente não fico, como é que eu posso dizer, enganando ninguém, né? Porque tem muito cara por aí que engana vocês, mano. Tipo, ah, vou fazer um negócio aqui. E, mano, o cara já fez um milhão de vezes aquilo em opt-inada e depois fez ali pra vocês. Tá comigo? Não tem essa. Comigo é na raça. Se eu falo que eu deixei um negócio pronto, eu já... Ó, tava pronto já. A minha BP aqui já fiz, já. E bola pra frente. Opa, aqui ficou torto. Agora, se eu falar que eu vou fazer ali na hora ali, se eu me propor a fazer na hora, eu realmente faço na hora. Fique bom ou fique ruim. Vem daqui até aqui. Eu não consigo passar por aqui. Consigo, pô. Eita, aqui eu não vou conseguir, não. Ah, até consigo. Esse duto... Então, aí eu posso usar esse duto aqui agora pra abastecer o... É, é verdade. Verdade, verdade. Ó, isso aqui vai ser bom. Vai ser bom. Peraí, deixa eu só voltar aqui de novo. Volta, 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 volta. E volta. E volta. E volta. Aqui, ó. Vamos aproveitar já aqui, ó. O plugo daqui até aqui. E daqui até aqui. Esse aqui agora eu inverto. Inverto. Agora ele vai pra lá, essa água. Vou dar o upgrade nele. Certo? Então, aqui desconstrói. E tem outra, tá, galera? Não tem problema nenhum, mano. Você construir um negócio e desconstruir pra fazer de novo. Não tem problema. Mano, isso é o de menos no jogo. O importante é funcionar. O importante é funcionar. Ó, aqui, ó. Essa água aqui agora ela vem pra cá. E ela tá levando já pro local certo. Então, isso significa que eu não preciso mais disso aqui, ó. Isso aqui não precisa. Tira tudo. Joga esse carvão no lixo. Certo? Isso aqui tava jogando ácido fora, mas eu não vou jogar mais ácido. Não deveria, pelo menos. É, não tem mais ácido pra jogar fora. Então, pode deletar. Com certeza pode deletar, Marcelo. Isso aqui sai fora. O que que é isso aqui? É a minha entrada de prioridade? Não tem mais também isso aqui, ó. Sai fora. Ó, a água já acabou. Sai fora. Sai fora. Apaga aqui. Isso aqui é a saída da água poluída. E isso aqui vem pra cá. Apaga. Não construiu aqui o cano ainda? O que que faltou? Ah, falta aqui, ó. Entrega rápida. Entrega rápida. E entrega rápida. Certo? Aí, depois, eu vou ter que mexer de novo, galera. Não tem jeito. Depois eu vou ter que mexer de novo nisso aqui, tá? Porque eu vou arrastar pra cá. Tá o assentamento. E aí, mano, eu tiro o Dudu daí. Coloco em outro lugar. Vou mudando conforme haja necessidade. Eu não vejo problema nenhum jogar assim, mano. Não vejo. Não, desde o começo você tem que já fazer tudo. Não, não existe isso. Não existe. Não tá? Ah, filha da mãe. Sai daí. Tem que rebocar você. Não tem nenhum manual de regras, não, no jogo. Ó, ó o bloco. Por que que eu fiz aquele bunker de bloco gigantesco? Primeiro, porque é produção de peças de construção, né? E segundo, porque eu vou fazer um esqueminha aqui que é o seguinte. Na lateral aqui, né? Como eu já expliquei quando eu tava descendo lá pra ir pra parte inferior lá do mapa. Cada um desses tiles aqui, né? Essas áreas de escavação, né? Elas têm esse formato aqui. Então, esse aqui é o grid do jogo oficial, tá? Então, qualquer lugar que eu coloque um quadrado desse aqui, ó. Ele sempre vai fechar esse quadrado maior, né? Que é fechado por 20 quadradinhos menores, certo? Isso significa que toda vez que eu estiver na beiradinha de um quadrado desse aqui, o do lado ele vai estar disponível. O que que você quer dizer com isso? Que se eu remover essa área aqui e remover essa área aqui, até aqui mais ou menos, se eu construir um bloco de... Cadê? Aqui, ó. Um muro de sustentação aqui, ó. Nesse ponto aqui. E o que que isso significa? Significa que eu... É... E essa lateral aqui eu vou poder escavar. Quer ver, ó. Se eu colocar aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Eu posso escavar. Porém, com esse bloco aqui, eu não consigo escavar essa lateralzinha aqui, ó. Eu só consigo escavar a próxima. Tá? Então, sempre que você quiser deixar retinho os seus blocos de construção, os seus muros de arrimo, você tem que fazer isso aqui, ó. Tá? Você tem que medir o grid. Você tem que saber onde é que o grid tá. Tá? Então, aqui eu sei onde tá o grid agora. Então, agora eu vou copiar esse cara aqui. Vamos colar aqui. Vou copiar aqui. E vamos sair colando. Aqui. Aqui. E faltou aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco... Acho que até aí tá bom. Acho que até aí tá bom. Solta pausa ou paga de uma vez? Se eu pagar, vai ficar quanto? Pô, 39. Aí não. Vou soltar pausa só. Tá estável minha... Tá enquanto estiver estável aqui, mano. Não se preocupa, não. Tá? Solta pausa e deixa rolar. Preza por utilizar o seu unit pra pagar construções quando for uma construção que nem essa daqui, né? Que era uma construção essencial. Eu precisava liberar ela de uma vez pra que as coisas funcionassem. Eu não podia vacilar. E aqui eu esqueci só de marcar pra manter vazio. Ó, que senão vai travar aqui a produção. A score aqui tem que manter vazio. E aí eles vão jogar a score por aqui em algum lugar. Ó, o caminhãozinho. Já pega ele aqui, ó. Já põe pra dar upgrade nele. Esse aqui também. E esse aqui também. Ah, esse aqui já está. E a frota vai... Ó lá, 23 agora eu tenho. Eu tenho vidro? Vamos ver se eu tenho vidro ainda. Não. Não tem vidro aqui. Mas chegou a hora de fazer a minha produção de vidro. Solta pausa. Tudo certo? Tudo estabilizado? Ó, já estão construindo aqui. E aí aqui, ó. Pra eu continuar mantendo o grid, tá? Eu vou dar uma dica pra vocês aqui agora. Esse muro aqui, ó. De contenção. O curto. Se você colocar um ao lado do outro. Você vai perceber que ele cobre a mesma área do muro de contenção. Aí você fala assim. Pô, Marcelo. Ele custa, né? Um quarto do que custa o normal, né? Ele custa ali um quarto. E aí você fala. Porra. Por que você não coloca vários desses seguintes? Você vai economizar bloco pra caramba e ferro pra caramba. Então é porque esse meinho dele aqui, ó. Esse meio dele aqui não conta como contenção, tá? O material que tá atrás vai vazar entre esses bloquinhos aqui, tá? Então esse muro de contenção curto, ele é muito situacional. Tá? Então eu vou remover ele daqui. Certo? Ó, deu bom, tá? Minha população tá subindo organicamente e minha comida tá estabilizada. Só que se eu colocar o muro de contenção longo aqui, ó. Agora. Vocês vão perceber que eu saí do grid. Eu peguei metade do grid aqui, né? O certo seria ele tá aqui. Mas você tem esse cara aqui, ó. Que ele fecha tudo, ó. Esse aqui em cruz, ó. Ele vai fechar tudo. Esse espacinho aqui não cai, tá? O material por esse espacinho aqui. Certo? Ele serve pra isso. Ele é tanto pra fazer o cantinho aqui, né? Quando sobrar metade de um tile, né? De um quadradinho. Quanto pra fazer esses ajustes aqui, caso você queira fazer retinho. E aí aqui eu continuo puxando agora. Aqui, 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 aqui. Isso aqui vai ficar bem bacana visualmente, tá? É a minha intenção nisso aqui, tá? É deixar legal visualmente mesmo. Não, não é... Não... Como é que eu posso dizer assim? Não tem nada a ver com eficiência isso aqui, tá? É só visual mesmo. Certo. E aqui eu vou conseguir ganhar 5 blocos. Eu vou conseguir ir descendo de 5 em 5 blocos. Então, aqui eu tenho um muro de arrimo. E aí, o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso, a partir daqui, eu posso descer 5 que não vai desmoronar a parte superior. Certo? Então, aqui, por exemplo, eu faço uma escavação aqui e desço aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu descer com 1 de altura, certo? Quer dizer que o próximo, ele seria aqui. Então, aqui, ó, esse 5 de altura aqui, eu garanto que não vai me zoar. Então, eu passo pra cá, aqui, e venho até aqui pela frente, ó. Continuo puxando. Certo? E pra fazer esse trampo aqui, o que eu faço? Eu posso simplesmente pagar uma escavadeira e um caminhão pra cá. E eles vão fazer esse trampo aqui aos poucos. Eu tiro daqui, ó, uma escavadeira grande. Eu só tenho grande agora, né? E um caminhão. Não, esse caminhão eu posso deixar... É, vou tirar dois aqui, ó. Vou colocar dois pra escavadeira lá. Vem aqui, pago a escavadeira e pago dois caminhões, certo? Ela vai vir aqui e vai começar a fazer esse trampo aqui de retirar. Quando ela tirar tudo, eu vou fazer o mesmo processo, tá? Eu vou pegar e eu vou colocar o muro aqui. E aí, aqui na lateral, eu vou descer mais 5 e assim por diante. Pera aí que tá escavando demais aqui. Não, 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 não. Pera aí. Tá errado isso aqui. 1, 2... É porque vai sair aqui da linha aqui, ó. É que esse muro aqui eu não... Ah, tá. É porque aí eu vou ter que escavar mais daqui. Tá vendo que tá escavando demais aqui, ó. E agora eu coloco... É porque eu deveria fazer isso aqui, ó. 5 aqui. E aí daqui eu desceria 5, né? Pera aí, deixa eu tirar isso aqui tudo. Aqui, ó. Pra ficar na mesma altura lá. 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro bloco ali ficou de brinde. Poderia até retirar depois. E aí daqui eu puxo reto de novo, ó. Daqui até aqui. E daqui até aqui. Tá? Isso aqui é... Nivelamento de terreno avançado, tá? Pra quem não percebeu. E aqui dentro agora a gente vai poder brincar com as nossas fazendinhas. Só que provavelmente eu vou deixar pro próximo episódio, né? Porque eu tenho que fazer ainda a minha fábrica de vidro. Vamos mexer nela ali. E aí como eu tô com comida, tá tranquilo? Né? Aqui deixa rolar. Deixa a população aí crescendo. Meu navio já voltou. Eu tenho agora semente de canola. Então tá sobrando espaço aí pra começar as plantações. Aqui temos uma mina de carvão que eu não preciso ir atrás ainda. Vamos procurar mais cidades. Então vamos pra cá agora. Por que que eu não posso explorar? Ah, tá. Tão reparando aí. Acho que eu não tenho nenhuma produção de partes mecânicas separada. Eu não fiz. Esse cara aqui, ele produz peças de construção. Esse aqui produz partes... Eu vou ligar aqui, ó. A exportação nesse cara aqui, ó. Porque aí provavelmente os caminhões vão conseguir pegar partes mecânicas dessa produção aqui. Pra eu não precisar fazer outra separada. Tá? Porque o navio também você não precisa ficar reparando ele o tempo todo, né? Mas ele cria um buffer maior aqui quando eu ligo a exportação. Se algum caminhão travar tentando pegar aqui, aí eu mudo o esquema. Mas eu acho que eles alcançam aqui sim. Ó, aqui... O que que tá acontecendo? Não tenho onde jogar terra. Porque eu pausei a terra aqui. Mas na verdade tem sim. Ele deveria estar trazendo terra pra cá, ó. Essa área aqui tá disponível pra jogar terra sim, ó. Aqui vamos continuar puxando. Pra eu puxar aqui eu tenho que remover esses daqui. Um, dois, três, quatro. E aí solta a pausa. A escaladeira já começou a fazer o trampo dela já. É muito provavelmente porque eu não coloquei exportação dessa daqui. Uma rota de exportação eu não criei pra cá, ó. Então se eu criar também uma rota de exportação pra cá, eles vão trazer a terra pra cá. Só a terra, porque eles só aceitam a terra. Então terra ele vai trazer pra cá. Deve estar vindo já. Olha lá, aqui, ó. Ó, se eu marcar aqui, ó. O caminho que ele tá indo pra despejar. Olha lá, ó. Tá indo exato aí. Então foi isso que aconteceu. Essa daqui também estão segurando terra? Não, é carvão mesmo. Carvão não tem problema. Carvão deixa aí. Aqui. Acho que ela já tá com a rota de exportação já. Beleza. Só faltava aquela lá do cobre, né? Por isso que tava parado. E os trator aqui, ó. Vão que vão. Vou deixar reto aqui também, ó. Aqui. Certo. Aqui não precisa. Aqui. E aqui não precisa. E aí eu vou puxando pra lá, sem dó. Tudo estabilizadinho, tudo ok. Vamos aqui no finalzinho. Deixa eu só dar uma mexida na minha BP do vidro. Que eu nem sei como é que ela tá, pra falar a verdade. Cadê? Vidro. Essa aqui é a primeira. Deixa eu colocar ela aqui. Vamos ver o que acontece. Ó, eu já vi que não colou um monte de coisa aqui, mano. Ah, mudou. Puts. Eles não mudaram só. Nossa. Caramba, isso vai me zoar muito. Agora que eu percebi. O mixer, né? O misturador industrial. Eles mudaram a porta. Eles esticaram a porta um pra frente, ó. Olha lá. Isso aqui é o mixer inteiro, ó. Essas duas portas aqui fazem parte. Não era assim. Era a entrada direto nele. Nossa, aqui quebrou as pernas agora, hein. Eu vou ter que arrastar isso aqui um pra trás? Nossa, mano. Olha aí, ó. E aqui, pluga aqui. E aqui, pluga aqui. Certo. E aí também esticaram pra fora. E aí aumentou. Ele ficou maior, o mixer. Olha aqui, ó. A saída dele. Pegando nas duas laterais ali, ó. Mas aqui acho que não tem problema, não. E aqui vai uma entradinha de líquido grande, né? Médio, quer dizer. Aqui. Ácido. Manter cheio. Aqui já tá configurado. Manter cheio, desligado. Manter cheio, desligado. Exportação, desligado. Carvão. Parece que tá ok. Esse aqui também tá desligado, desligado. Saída aqui. Ok. Seria bom já começar a produzir o vidro, né? Pro próximo episódio. Então, esse cara aqui, ele tá pegando alcário. Putz, eu acho que eu vou deixar o vidro por aqui mesmo, tá? Vou deixar o vidro por aqui mesmo. Recortar aqui, ó. Porque eu vou começar a usar muito vidro agora. Vou colocar ele aqui mesmo. E vou aumentar só o buffer dele aqui, ó. Vou colocar um buffer de vidro aqui. Eu consigo puxar uma esteira daqui pra cá. Consigo até aqui. Vai ficar meio estranho. Mas o que importa é o buffer. Aqui. E daqui pra cá. Pra mim, o que importa é o buffer. Tem peças de construção. Tem unit. Dá pra pagar? Tem sal, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo. A produção tá boa. E aí, eles vão começar a puxar lá o sal que tá lá do outro lado agora pra cá. E aí, eu começo a produzir o meu próprio vidro nessa área aqui. E aí, com o vidro em mãos, eu já posso produzir agora a parte dos bens domésticos. Nossa, olha só como é que tá o buffer de fertilizante. Tá sobrando. Tá sobrando, pô. Tá sobrando. Ó, 674 no duto. No duto. Vai encher isso aqui e já começa a encher aqui também. Olha lá, ó. Já encheu o ácido. Vou arriscar não, tá? Vou fazer mais um aqui de ácido. Só pra ter dois garantido. Entrega rápida. Esse aqui desliga a entrada e saída. E esse aqui liga exportação. Não, liga exportação. Aí. E mantenha vazio. Aí, boa. Certinho. Ó, frota estável. Tudo tranquilo. Começaram a entregar o material aqui já. Eu acho que seria interessante eu liberar a exportação talvez desse cara aqui. Né? Que ele se tornou um buffer. Então eu vou liberar a exportação dele. Só que se eu liberar a exportação, o manteio é cheio e não funciona, né? Então não faz sentido não, mas tá falando besteira. E esse aqui tá falando que não consegue chegar lá em cima que tá fora da área dele de designação. Vou mudar a sua área então. Sua área aqui é aqui agora que você vai trabalhar. E aí eu vou puxar a escavação aqui, ó. Dessa forma. Aqui. Tá certo? Tá certo, né? E aí ele vai conseguir escavar isso aqui assim. E aí você vira. E aqui vai até o 10, né? É aqui, ó. Tá esse ponto aqui. Tem que ficar esperto que vai cair esse dutem. E ele cair é muito ruim pra mim. Peraí, deixa eu só tirar aqui pra ele conseguir pegar ali o material. Porque senão eu vou ficar me ferrando aqui à toa. Pega aqui, mano. 10 de altura, ó. Aqui. Vem puxando por aqui que esse é malandrão. Pronto, ó. E aí você resolve o meu problema. Né? Pra iniciar essa produção do vidro, ó. Porque aqui calcário. Aqui areia. Eu não tenho nenhum buffer de areia. Poderia ter, né? Se eu fizer isso aqui, ó. Um. Dois. Aqui eu coloco areia no manter... É se eu colocar no manter cheio, ele vai tirado da frente, né? Mas eu acho que quando tá conectado direto, ele não tira, se eu não me engano. Paga aqui. É só eu fazer isso aqui, ó. Seu burro. É só eu colocar essa torre aqui com rota de exportação pra cá. E aí eu não preciso colocar isso aqui no manter cheio. Ele fica normal. E esse aqui eu coloco no manter vazio. Porque aí eles tiram areia daqui e levam pra onde precisa. É simples assim. E eu tô complicando. Deixa eu ver como é que tá a minha produção de água lá. Hã... É... Ok, né? Tá caindo, ó. Tá caindo. Porque aqui não tá produzindo água o suficiente pra manter... É... O assentamento. Inclusive, eu preciso tratar a água... É, já não tá mais dando conta. Eu já tô produzindo 72 já de... De água poluída. Ó, vai começar a entregar o calcário. Que tava faltando, né? Eu acho que eu vou colocar mais um tratorzinho aqui, ó. Vou tirar um daqui. Tem cinco aqui. Vou colocar um aqui embaixo. Vai ficar dois... E três caminhãozinhos. Porque agora vai começar a gastar mais calcário, ó. Porque falta abastecer aqui. E falta abastecer aqui, ó. Porque o restante já tá tudo ok pra iniciar a produção do vidro. Tá bom. Episódio produtivo. Olha aí, ó. Já tão enchendo essa área aqui. Provavelmente essa fazendola aqui vai acabar quebrando, hein. Será? Eu até posso fazer uns muros aqui de sustentação só pra garantir que ela não quebre. Não é uma má ideia, não. Faz isso aqui, ó. Só pra garantir que ela não vai quebrar. Aqui, ó. Dessa forma. Depois é só desconstruir. Isso também é uma das aplicações, tá? Do muro. Do muro de arrimo. Aqui até aqui. Até aqui. E mais um até aqui. Só pra essa terra aqui não me zoar. Tá? Eles conseguem passar por cima, tá? Eu tô fechando aqui, mas eles conseguem passar pela parte superior. Acabou meu unit. Mas tá positivo. E aí que entra a entrega dos bens domésticos, né? Nessa altura do jogo. Mas pra fazer bens domésticos precisava do vidro. Certo? Pra fazer o vidro eu precisava do ácido. E aí foi onde a gente entrou nessa parte aqui nesse episódio. Beleza? Finalizou o episódio por aqui. Preciso só fazer a troca aqui agora, né? Mesmo que os caminhões estragam por aqui agora automático. Eu vou remover aqui a água. Manter vazio. E manter vazio pra fazer a troca pro ácido. Aqui, ó. Manter vazio. Não dá pra pagar. E aqui eu já coloco a receita do ácido agora. Copia. Cola. Cola. E cola. Pronto. E aí eu troco aqui pra ácido quando esvaziar. Porque agora eles vão começar a esvaziar essa água aqui. Perfeito? Finalizou o episódio por aqui. Muito produtivo. A gente se vê no próximo... Olha como tá ficando legal isso aqui, ó. Olha aí, ó. Olha a escavadeira fazendo o trampinho dela. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.